O Caminhão Teatro é palco do projeto Um Piano pela Estrada Real. Arthur Moreira Lima, renomado pianista brasileiro, tem viajado pelo país apresentando o espetáculo por diversas cidades. Este ano, a ideia é percorrer os caminhos da estrada mais charmosa de Minas Gerais. Eu faço essa programação, Um Piano pela Estrada, desde 2003, porque estão chegando aos 500 concertos. Então, já fui a todos os estados do Brasil. Eu já fiz muitos concertos, eu tenho vários percursos aqui em Minas, eu já fiz. E o público daqui é dos melhores do Brasil, isso não foi o melhor. É o mais educado, é o mais ligado na música, tem uma enorme tradição de cultura no estado todo. E a Estrada Real é realmente um caminho histórico, né? E nós estamos percorrendo esse caminho. O espetáculo fez parte da programação da Semana de Cultura e Turismo de Mariana, que trouxe ao município diversas atividades de arte e cultura. Na realidade, como a gente está trabalhando na cultura de um modo geral, né? A música, a literatura, artes plásticas, né? Toda a cultura, cultura popular de um modo geral, a gente está nessa semana com o Iron Biker, né? Acontecendo aqui em Mariana a partir de quinta, né? Dezenove a vinte e um. E a gente, dentro dessa semana, também mostrar para esse público que vem de fora aí tudo que nós temos de valor. E foi interessante agregar à nossa arte local um nome nacional, né? De reconhecimento aí, universal. Então isso só vem a consagrar, né? O valor que a gente dá aí, né? Dentro da Secretaria de Cultura e Turismo, né? Na Prefeitura Municipal de Mariana, a uns projetos, né? Que levam e elevam a nossa cultura. A apresentação foi realizada na Praça Minas Gerais, no centro de Mariana, e lotou os locais disponibilizados para o público. O evento ainda contou com apoio cultural da região. A Praça Marco é uma honra muito grande participar de um evento de esporte com um artista tão conhecido e respeitado no meio da música, né? O Arthur Moreira Lima. A Samarco vem apoiando eventos que fomentam a cultura, a economia e tragam o desenvolvimento para a região. Mariana é reconhecida como uma cidade com história de música, né? Temos o Museu da Música. Temos uma história muito próxima com o órgão, que é um dos três do mundo, né? Que é um famoso. Então a cidade respira a música também. É muito importante pra Samarco estar junto e incentivar iniciativas como essa. Pra gente é uma honra estar presente e continuar apoiando e fomentando a cultura e o desenvolvimento local para a Mariana. Arthur Moreira Lima relembrou clássicos da música erudita e popular brasileira. Composições de Gonzaguinha e Vila Lobos dividiram espaço com bar Beethoven e Chopin. A Música Pensar em boa música, acho que seja de fácil compreensão e de amor à primeira vista. Então, o que é que eu faço? Eu faço clássicos, música clássica, que já se tornou popular, de tão conhecida, e música popular, que também de tão importante, já se tornou clássica. Amém.